Então você acredita que se você não tivesse batizado, você ia para o inferno, mas como você se batizou, você conseguiu uma nova chance? É, o inferno é pobre, pobre. Eu não tinha conhecimento disso aí não, todo mundo fala, o inferno, cadeirão do diabo, não sei o que mais lá. Depois que eu fui ter o conhecimento, conversar com o pastor, o pastor me batizou, fiz curso bíblico, vou falar para você, o inferno, sempre, o bagulho é louco. O bagulho é louco, é internamente morrendo queimado, cheiro de enxofre, aqueles baratos todos, meu filho, entendeu? Porque o inferno não é legal, não. Não é legal. Então vale a pena fazer o sacrifício com Deus, se pegar, porque não é qualquer um que visse, eu sou cristão, todo mundo fala, mas ser de verdade é muito pouco. Quantos pastor pisando na bola aí tem por aí? Quantos pastor cantando, mulher do próximo, um estrupando. Entendeu? Com isso, tem um monte por aí. O que você acha desse pastor rico, bilionário, que abusa da fé das pessoas para arrancar o que elas já não têm, o pouco dinheiro que tem? Porque aí no Brasil tem muito isso. Isso aí, tem até a vida de vários dos pastores morrendo queimados no inferno, que agem dessa maneira aí. Tem um monte, tem um monte que faz, e tudo milionário, cheio de fazenda, relógio de ouro, correntão de ouro, e os coitadinhos todos passando fome, andando indo na igreja deles, entendeu? Porque é pastor, né? Mas você acha que esses pastores acreditam mesmo em Deus para cometer isso que eles fazem? Você acha que eles acreditam? O diabo conhece mais a Bíblia do que o próprio cristão, né? Que nem esses pastores. Ele tem muito conhecimento da Bíblia, fala de Deus, né? É expulsa a diabo daquele modo deles, que eles têm a tática deles, tá? E esses pastores vão pagar sério, meu filho. Vão pagar sério o que eles estão fazendo aí. E em questão lá, volta aquela pergunta de se você já viu alguém que já matou. Você falou que viu no sonho, mas tipo, acordado assim, aqui na vida real. Você já teve presença, sentiu alguma coisa das pessoas que você já matou? Sem ser no sonho. Você já viu eles? É, sem ser no sonho. Não. Não, tipo, igual tem gente que fala, não, eu estava caminhando à noite, um espírito apareceu e não sei o que, você nunca viu isso não. Uma coisa que falam muito sobre tu é assim, ó, por exemplo, quando eu falava assim, ó, vou lá entrestar o Pedrinho, né? Estou sendo sincero, estou falando para você o que fala, né? Aí eu falo, esse homem é o demônio. Um monte, um monte já falam. Então, você sabe, né? Eles falam isso. Em algum momento você realmente sentiu a presença de alguma coisa assim, uma energia que você falou, isso aqui pode ter sido demônio nesse dia e por isso eu fiz isso, alguma coisa assim? Não, porque o demônio existe, eu já fui dele. Eu recebia ele. Eu recebia ele. Minha família, tem uma pessoa da minha família, né, que tentou, não fiz tudo o trabalho porque eu fui preso, para cruzar meu corpo, né, não terminei tudo o trabalho, mas eu já fui deles. Eu matava e dava para eles. Ah... Não dava a cabeça, eu disse, é seu. Mas tinha alguma recompensa? Sim, porque não deixava os caras me matar, né? Me proteger. Porque a gente, a gente é o cavalo. Eu sou o cavalo. Aí eu chamo ele. Tá? Aí eu vou ter força de sete homens. Ou mais. E se explica que vinha quinze para cima de você e você conseguia dar conta de você? É como eu falei agora. Entendeu? Você, se eu sou o cavalo e eu chamo o meu caboclo, eu tenho força de sete homens para cima. Sete homens. Entendeu? Você tem a força. Aí por isso, então... E falando desse negócio satânico e tal, dentro das cadeias antigamente tinha grupo satânico, né? Tinha, mas o comando matou tudo. Acabou com tudo? Acabou tudo, porque era tudo malandrão. Matava muitas pessoas no centro, para dar sangue para o diabo. Eu mesmo matei alguns. Mas você chegou a participar dessas tal seitas satânicas? Eu não ia matar o grupo satânico. Nada. Ah, você matou eles? Já, já, já. Satânia. Detenção era maior, tinha um monte, que os caras matavam qualquer um. Eu quero sangue, para pegar sangue, para dar para o diabo. Estava matando muitas pessoas inocentes.